Salto está recebendo a terceira edição da Mostra Estudantil de Teatro, a 32ª edição, na verdade. Ao todo, o evento cultural vai ter apresentações de 19 peças, tudo feito de aluno para aluno. A nossa equipe foi até a cidade para poder trazer mais detalhes para você. Confira na reportagem. Da sala de aula para a sala de teatro, no caso, a Palma de Ouro, em Salto. Esse caminho vai ser feito por estudantes ao longo de mais de um mês. Oportunidade de um aprendizado diferente para essa turminha por meio de espetáculos apresentados por outros alunos. O que você está esperando? Uma peça bem legal. Eu espero que seja bem legal e divertido. Eu espero uma coisa bem emocionante, bem legal e bem criativa. O evento cultural tem a participação de 400 estudantes que atuam ou fazem parte da equipe técnica. É o caso da Raíssa, que depois de conhecer o teatro como espectadora, realizou o sonho de pisar no palco. Quando eu vi a peça de teatro pela primeira e única vez, eu falei, eu quero estar lá, eu quero estar naquele palco, eu acho que eu consigo. E esse momento especial veio depois de muita preparação. Para apresentar a peça Flor de Maio, o grupo passou por um processo de ensaios durante quatro meses. Também foram feitas oficinas de som e luz. Tudo sob orientação de profissionais com formação e experiência na arte teatral. O nosso papel é esse, é despertar neles esse desenvolvimento artístico para que eles consigam interpretar os personagens. Além disso, a gente nota uma melhora deles na comunicação social. Muitos alunos melhoram o seu desempenho na escola porque passam a ter esse interesse pela literatura. E a gente sabe que a ferramenta do teatro não é somente para formar artistas. A gente forma grandes pessoas. Beatriz participou como protagonista da peça que abriu a Mostra Estudantil de Teatro deste ano. Ela já sobe nos palcos há quatro anos e tem visto nos alunos da plateia o desejo de fazer o mesmo. Na peça, nossa, teve criança que nunca tinha pisado em um palco e hoje querem fazer aulas, essas coisas. No espetáculo Flor de Maio, a borboletinha interpretada por ela recebe a ajuda de amigos e insetos para voar. Ao todo vão ser 19 peças produzidas por alunos de escolas municipais, estaduais e particulares. Cada grupo escolar vai se apresentar três vezes, um total de 57 sessões teatrais, até o dia 25 de outubro. Um presente para a população local e também para os alunos. Em especial, aqueles que se destacarem durante as peças, com direito à premiação no final da Mostra. Foi emocionante? Foi muito. Gostei muito. Parabéns, é isso aí, bonitinhos. É cultura, é arte, é tudo de bom. Música, teatro, enfim, as pessoas precisam realmente incentivar essas manifestações, esse trabalho artístico que é sempre muito bonito, principalmente com crianças. Os espetáculos são exibidos em sessões exclusivas para os estudantes. As pré-estreias das peças também são abertas ao público, sempre às 8 da noite, com entrada de graça. A Sala Palma de Ouro fica na rua Prudente de Moraes, número 580, no centro de Salto. Ouro... Ouro...